Felipe, felicitações por seu filme. Obrigado, é um prazer mostrar o filme aqui, que bom que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. É muito difícil de imaginar o processo da apresentação do roteiro, porque já tem um filme muito carregado de muitos referentes, é uma espécie de road movie, com muitos personagens, com muita simbologia. Como foi aquele processo da apresentação do filme para chegar a convencer um produtor? Foi um filme que foi escrito ao longo de muitos anos, eu comecei a escrever como literatura em 2013, uma série de pequenos contos. Em algum momento eu, como sou cineasta, fiquei com vontade de fazer um filme, uma película, e convenci um produtor português, eu tenho uma pequena produtora no Brasil, e eu convenci um produtor português, que era um filme que precisaria ir sendo escrito ao longo das pesquisas, do encontro com os atores e com as atrizes. Então é um filme que eu digo que foi escrito ao longo de cinco anos, e só terminou de ser escrito mesmo na montagem, na edição, onde a gente terminou de desenhar o filme, escreveu o voiceover que vai desenhando o filme todo. Então foi um processo longo de escrita. É 100% autobiográfico? Ou tem também muito imaginário o braço do país? Na verdade, o personagem que tem mais em comum comigo é o fato de ser um cineasta do Rio, mais ou menos da minha geração. Não é um filme autobiográfico no sentido de que aquelas histórias familiares, aquele referencial da história do avô, que é o que dá a partida para o filme, não é uma história do meu avô real. Eu digo que eu acho que o Fernando, que é esse protagonista, é um amálgama, uma acumulação um pouco incongruente, com incongruência, de várias histórias de amigos, de cineastas dessa minha geração, as questões que a gente enfrenta. Então o impulso de fazer o filme era falar dessas pessoas, desses amigos, dessa vivência. e parte de algumas sensações minhas, mas as narrativas não são da minha vida, são inventadas. Falando da sua geração, você é de uma geração que heredou também aquela história do tropicalismo. Você tem muitas referências, eu achei, referências àquele livro de Caetano, Verdade Tropical, quando ele explica que tudo não está ainda resolto, tem muitos problemas ainda. E aquele animal amarelo é o subconsciente de um país que ainda não encontrou sua definição? Sim, o Caetano tem uma frase, nesse livro, o Caetano tem uma frase, uma ideia que ele já falava antes do tropicalismo, que era o tropicalismo não é a ideia de uma celebração alegre, utópica dos trópicos, e ele falava que o tropicalismo é uma descida aos infernos. Aos infernos, mesmo como a ideia de ir ao centro das coisas, onde tem o magma do centro da terra, ainda está em transformação, ainda está em processo, não está cristalizado. Então, sim, eu acho que o cinema que está nesse filme, que eu tento fazer, tenta dialogar, herda esse lugar, que é propor que o Brasil seja um lugar que esteja sempre em um processo de incompletude, que esteja em transformação e que fuja de todas as teorias de salvação. O que a gente está vivendo no Brasil agora, esse fascismo no poder, é, no fundo, uma tese de salvação. O Bolsonaro representa uma ideia de que ele teria uma solução para salvar o Brasil de si mesmo. E a proposição do Caetano, dos tropicalistas, dos modernistas, e que, de alguma forma, o filme tenta também ecoar, é que não há salvação. O Brasil não é sobre sermos salvos. É sobre atravessarmos quem nós somos e lidarmos com esses nossos dilemas e não tentar fugir de nós mesmos. Sim, o filme Parte do Rio de Janeiro é muito carioca, o filme, porque você tem escolhido alguns botecos muito típicos, não é o boteco de turista, de gringo, senão é um boteco típico de bairro. Você vem da Lapa, a Lapa tem uma tradição na música brasileira. Eu estava na Lapa em 2017, eu fui ver o bar Semente, conheço muito bem a dona, eu vi a Semente transformada. Não existe mais. Então, é uma metáfora do Brasil em transformação, porque o Brasil hoje está em transformação também. E vocês, os cineastas brasileiros, estão lutando também para continuar a tradição do cinema brasileiro, que tem muito investimento estatal, com uma política que está eliminando todos os fondos culturais. Primeiro, o filme é brasileiro, mas sim, é um filme muito carioca. O centro do Rio de Janeiro é um lugar que tem essa característica de misturar, historicamente tem a característica de misturar pessoas do país inteiro e de várias origens culturais, étnicas, a Lapa, o centro do Rio de Janeiro, diferente da Zona Sul, que é uma zona do Rio mais elitista, que me interessa muito menos. Essa região em que eu cresci, que é o centro, Lapa, o bairro de Fátima, Santa Tereza, são regiões em que essa ebulição cultural brasileira e os seus conflitos internos estão presentes no dia a dia. Então, claro que eu queria que esse lugar que o Fernando atravessa, que é um lugar de resistência, de tentativa de reflexão, como um cineasta brasileiro tentando sobreviver a si mesmo, sobreviver a esse processo que o país está passando. Eu vejo ali na Lapa, no centro do Rio, um lugar onde esses pequenos cristais de resistência ainda estão espalhados pela rua. E, sim, como o próprio Fernando, os realizadores, os diretores e diretoras de cinema brasileiro nesse momento estão tendo que enfrentar justamente um governo que odeia a cultura, odeia a ideia da diversidade das origens culturais brasileiras e tenta, sim, calar os artistas em geral, não só os cineastas, através de um estrangulamento econômico das suas atividades. Cortando as verbas, segurando o dinheiro que está no banco, que já está, às vezes, para algum projeto. O governo está fazendo formas de deixar o processo tão lento, tão lento, que, no fundo, eles querem, de alguma forma, que os artistas brasileiros desistam. É uma censura muito sofisticada, né? É uma censura através do sufocamento econômico. Percebe-se que a boa parte do dinheiro para a cultura no Brasil, para cinema no Brasil, passa pela agência de cinema. É um dinheiro que não é da agência de cinema, é um dinheiro que é gerado pela própria economia do cinema através de impostos da área de cinema e audiovisual, mas que a agência é responsável por controlar e fazer com que o uso seja justo, democraticamente. Essa é a premissa. Só que o Bolsonaro, percebendo isso, percebeu que a agência também pode parar o processo. Então, a agência não tem a capacidade de tirar esse dinheiro da área de cinema. Legalmente, pelo menos, ele não consegue fazer isso. Mas ele consegue interromper os processos de contratação, novos concursos, e é isso que ele está fazendo. Então, é uma censura indireta que tenta, na verdade, enfraquecer os produtores de cinema independentes. E, no fundo, o projeto do Bolsonaro é que a gente desista. Quando ele ganhou a eleição, ele falou Ah, quem não estiver feliz com o Brasil, vai embora. É o mesmo que falou Sarkozy, é o mesmo slogan, as mesmas frases que tem todos os presidentes, os candidatos da extrema-direita. Sempre o inimigo é o estrangeiro, aquele que não está dentro da reglamentação. O filme tem, nas últimas sérias, tem a voz de Bolsonaro aí, 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 falando, falando, falando. É um filme atual também. Não é um filme anacrônico. Mesmo se é um road movie, você vai a Moçambique, você vai a Lisboa, mas o destino do Brasil é sempre uma preocupação central do filme. É, esse filme a gente filmou já tentando atravessar esse momento de mal-estar brasileiro, que talvez desde 2016 até os dias de hoje foi se acelerando. Quando a gente filmou o filme no final de 2017, Bolsonaro ainda não era presidente, mas já era clara a ascensão desse imaginário de extrema-direita no país. Então, o filme atravessou esse mal-estar, atravessou essas questões. E quando a gente estava já montando a imagem, na edição de imagem, Bolsonaro foi eleito, como, infelizmente, eu já imaginava que ia acontecer, pela observação da vida real das pessoas. E a gente trouxe esse lugar em que o filme termina, nesses primeiros meses de mandato de Bolsonaro como presidente do país. Então, o filme, na verdade, é um filme que vai atravessando a história brasileira, várias camadas, e chega nesse lugar em que a gente vai ter que enfrentar agora, que é de enfrentar essa ascensão de um fascismo brasileiro que veio das entranhas de muitas coisas que estão escondidas da nossa história. Eu costumo dizer que o Bolsonaro não é um alienígena que baixou no Brasil e está destruindo o país. É alguém que veio do chão dessa terra, que escondeu muitas coisas, muitos dos racismos, muitos da estrutura elitista do país, e ele está dando voz para esses monstros escondidos. É uma classe social, porque, finalmente, o Brasil foi o último país na abolição da esclavitude. Então, ele é uma representação disso. O Moçambique fica no seu filme como uma espécie de sanduíche. Você está entre o Portugal e o Brasil. Então, qual é a sua aproximação com o Moçambique? Por que decidiu você filmar o Moçambique? Por uma questão de respeito histórico, ou era narrativamente imprescindível? Eu acho que uma das questões que o Brasil não enfrentou historicamente é que o Brasil tem, por ser um território muito grande, tem uma tradição de se pensar para dentro. Ou seja, o Brasil tenta resolver muitas vezes as suas questões como se fosse um império brasileiro. O etnocentrismo típico do país mais grande do mundo. Então, nós, brasileiros, temos as nossas questões. E uma, não sou o primeiro a fazer isso, mas uma das questões do filme é que eu acho que, para pensar o Brasil, a gente precisa entender Portugal, precisa entender os territórios africanos invadidos pelos portugueses e como o Brasil ainda é, de alguma forma, a grande cicatriz aberta desse processo. E também, por outro lado, da mesma forma, eu acho que, quando você vai a Portugal, você entende melhor Portugal se você olhar para os territórios africanos e para o Brasil. E quando você está em Moçambique, você entende melhor Moçambique se você olhar para Portugal e também para o Brasil. Ou seja, é um trio, um triângulo amoroso, acridoso entre esses três imaginários e que eu acho que tem que estar sempre colocado. Ou seja, os territórios que passaram por essa história comum, tão conectada, não têm essas cicatrizes fechadas, não têm processos históricos que possam negar isso. Quando eu cheguei em Moçambique, por exemplo, isso é curioso, eu me identifico mais com a forma de estar, de movimentar o corpo de moçambicanos do que portugueses. Embora no Brasil eu seja o branco brasileiro. Você tem um atravessamento dos culturais brasileiros que a gente só entende se a gente entender essas origens e os conflitos dessas origens. Não é entender essas origens e achar que teve a miscigenação perfeita no Brasil e está tudo resolvido. Não é isso. Mas pensar esses conflitos, essas incongruências. E o Brasil desistir de achar que vai resolver tudo sozinho. Porque o Brasil tem uma lógica imperial até hoje de que não, o Brasil é o Brasil, a cultura brasileira é uma cultura pronta, uma mestiçagem perfeita. Não. O Brasil é um resto de colonização portuguesa e é um resto de exploração de pessoas nos territórios africanos. Bertolt Brecht falava que havia um homem que, para mostrar a sua casa, ele sempre carregava com um tijolo. Felipe carrega com um animal amarelo. Desdesejo que seu filme continue um caminho muito diverso, muito grande, muito universal. Obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigado pela conversa. Valeu. Conversa boa, obrigado. Sim? Obrigado.